Música Ora hoje pessoal cá estamos nós para mais um vídeo e hoje temos aqui uma novidade que é o Smite Smite para quem conhece o jogo League of Legends é basicamente a mesma coisa só que em 3 dimensões E visto numa terceira pessoa estamos aqui no menu inicial em que temos aqui umas personagens cómicas Que são os deuses que no League of Legends é os champions Vamos então passar aqui um pouco para o menu Aqui estamos na parte do play que vou vos mostrar um pouco mais tarde mas passando à frente Temos o social em que temos a nossa lista de amigos onde podemos adicionar e remover amigos Podemos também entrar ou criar parties, criar clãs ou entrar em clãs, bloquear utilizadores Ou referir amigos a jogarem, a juntarem-se a nós a jogar este jogo Vamos então à parte dos gods ou seja os deuses aqui do jogo Os nossos personagens ou os champions como preferirem chamar Temos aqui a preta e branca, os champions são bloqueados que nós temos de desbloquear Por um valor que neste caso deixem-me ver, cá está Temos aqui 200 icons verdes ou 550 icons cinzentos Coisa que tenta-se ver quanto é que ficaria em dinheiro real Vou-vos mostrar aqui alguns champions Temos aqui o Anur Que está aqui, agora sim, que é um leão Ainda tem aqui algumas skins de se por desbloquear Estes que têm uma exclamação são deuses que estão em evidência neste momento Temos aqui o Anubis Temos o Ao Kuang Parece-me ser um dragão Cá está, parece o dragão do Dragon Ball Agora, neste caso temos deuses já que temos disponíveis É poder utilizar sempre que quisermos Temos aqui a Artemis Diz ali Goddess of Hunt Of the Hunt Ou seja, deusa da caça Vamos ver aqui a voz da Artemis E ela diz-nos olá Próximo deus, temos aqui o Kali Que é um deus hindu O deus da destruição Como podem ver aqui, tem quatro bracitos Temos aqui um deus egípcio que é o Ra Deus do Sol Cá está Temos outro egípcio que é o Sobek Deus do Reunilo Cá está Parece mais ou menos um lagarto Aqui, Su Wukong O famoso Wukong Do League of Legends É um deus chinês O deus Rei dos Macacos E temos o Thor O Grande Thor Deus nórdico Deus do Trovão Estes os temos disponíveis agora Para utilizar Cá está o Grande Thor Vamos passar então A parte das estatísticas Onde me dá algumas das estatísticas Em que eu estive a experimentar o jogo Apenas fiz um jogo Foi uma vitória Por isso está-me aqui Então 100% Zero lost A parte da TV Em que isto sim É uma novidade Meus amigos Podemos fazer automaticamente Streaming para o nosso canal De Twitch TV Como podem ver Neste momento Agora estamos a ver Um streaming De alguém Vamos passar aqui Para o Smite Pro Estes são os canais Que estão a evidência Ou seja Que diz aqui Featured Streams Ou seja Canais que estão a ser Televisionados agora Ou serem Gravados agora Nós temos aqui Gravações Que podemos ver também De demos Ou de matches Que houveram Em que podemos Curtir aqui um bocadinho As gravações De outros jogadores Temos aqui A parte do broadcasting Onde podemos sim Meter a nossa conta De tweets Aqui os nossos amigos Estão a fazer streaming Se não Vou fazer aqui O meu login Do tweets Penso que Será ainda este Será ou não Vamos cá ver Será que deu Parece que sim Exato Já está User name CCCOB No meu canal De tweets Aqui Indireto No Smite Podemos aqui Estudar o nosso microfone Meter as definições Nós queremos Por exemplo 720p Ou então 480p 30 frames por segundo Diz-nos aqui A tendência Da nossa webcam Que sim Quero esta Servidor Não podemos Podemos sim Cá está Europeu UK London Europeu Se você andar em London Pode ser aqui UK London Start streaming Título do broadcasting Vou fazer aqui Um broadcasting Talvez tentar aqui Ajustar a câmera E vou ao mesmo tempo Fazer um broadcasting Para o meu canal De tweets Enquanto estou a jogar League of Legends Ora Vamos fazer então Um start Penso que Esteve a fazer Parece-me que não estava a fazer Porque ele não me ligou a câmera Ou estava Se calhar até estava Estava sim Mas vamos fazer assim a câmera Vamos fazer então um streaming Está Novamente Não meti aqui o título Mas vou meter Smite Pronto agora sim Continuemos Tive de desligar o streaming Porque senão ficava mesmo A arrestar-se Este PC já é velhote E não podemos Ora já nos tirou uma torre do meio Isso não pode ser meus amigos Level ups Viram Matei aqui um caramelo Ora vou aquele E matei-o Toda a pinote Porque estou quase A morrer Se cargarmos no B Supostamente Iamos a nossa base Mas para os vistos Não tenho a opção disso agora Cá está Cá está Assiste-se Isto assim é que é É loucura Um alívio foi salvado Ah Teve sorte Vamos tentar destruir aqui o outro nosso igual Consegui Um alívio foi salvado Vamos recuperar um pouco Isto também tem de ser Dar uma retirada De vez em quando Porque senão Não vamos lá Vou ter que ir à base Aqui Nós recuperamos Na base Um pouco Aqui também Na nossa torre Repera-se um pouco Como podem ver Estou a recuperar Aos poucos e poucos Vou-me mesmo à base Um inimigo foi salvado Um inimigo foi salvado Um double kill Este é o nosso Minotauro O objetivo deles é destruir o nosso Minotauro No LoL será destruir a base Aqui temos a Fenix Que no LoL equivale Ahm Não me lembro bem do nome Será No NT Tem-se um nome qualquer Agora não me lembro Inibitors Exato Inibitors Lembrem-me agora Fenix É o nosso Inibitor Limpar aqui o seu Aos minions adversários Level up Dar aqui um assist Um ally foi salvado Um inimigo foi salvado Estou um pouco nas couves Vou talvez recuperar um pouco a vida Um inimigo foi salvado Um inimigo foi salvado Você foi salvado É um jogo de defesa ataque que a gente está aqui a fazer. Defendemos as nossas torres, atacamos as torres do adversário. É a loucura. Montanhas de vícios que vocês ganham nestes jogos assim. Eu posso dizer que não sou grande fã deste tipo de jogos, mas que fico viciado quando um jogo é interessante. Que é o caso deste jogo. Atacar. Aqui os minions. Mandá-los todos para o seu criador. Ah! Eu que sou o deus do nilo. Vou mandar-los todos que os porcos. Eu posso continuar! Level up! Level up! Deixa eu ficar uma coisa oh do prazer habe. Resterava. Deve ficar um pouco agrestado. Um inimigo foi umrating. Um inimigo foi umvenido para thriving. Gar足ado um inimigo. Pumba! Incha para seco! Ah! Querias! Ah! Foi boa! Foi bem jogado! Ora vejamos! Só o Beck, CC e Kobe, cá está! 1 kill, 3 mortes e 10 assists! Não está mal! 13 segundos para voltar à vida! Mataram-nos um aliado nosso! E vamos chegar-nos para a logura! Vamos lá! Fica para bingo! Fica para bingo! Um aliado foi salvado! Joguem que eu vou, pá! Isto cabrão, pá! Amiguinho! Um aliado foi salvado! Double kill! Um aliado foi salvado! Um aliado foi salvado! Tua torre meio está sob ataca! Um aliado foi salvado! Estão destruído! Um aliado foi salvado! Um aliado foi salvado! A tua Fónix Médio está sob ataca. Um inimigo foi salvado. 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 Eu posso continuar a fugir! A sua equipe destruiu uma torre de inimigo no meio! Um inimigo tem sido escondido! Um inimigo tem sido escondido! Um inimigo tem sido escondido! Vamos para a próxima torre! Vá pessoal! Vocês conseguem! Espetáculo! Mesmo assim conseguiu! A deusa das setas ou sabe o que é que era? Um inimigo tem sido escondido! 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 Quem Whom? Não tem sido escondido, você responde a cor? Qualquer polícia tem sido escondido! O inimigo tem sido escondido! Em vez de ser escondido! Você tem sido escondido! Um ally foi morto Isto que guerra Um ally foi morto Double kill Neste momento Ora Temos quase todos mortos Exatamente Equipa morreu toda Já nos estão aqui a atacar Ah pá assim não pá Um ally foi morto Um ally foi morto Um inimigo foi morto Um ally foi morto Um ally foi morto Um ally foi morto Um inimigo foi morto Claro... Um inimigo tem um inimigo... Um doble kill Tão a dar... Artemis tá lhe a dar... Queres ver que nem enche neste? E um alívio que vai se eleva... Bem, sou o único vivo... Vou para a loucura Não! Vá! Agora foge, não é amigo? Eis é! Olha vez na ripa! Não ta nada, deixa de ser mentiroso! Ora, o nosso Fênix há de recuperar. Tal como os Inibitors se romperam. Aqui esta mais engraçado porque é uma Fênix. Fui! Um alí foi atacado. Ara사. Um alí foi atacados. Um alí foi atacado. Um alí foi atacado! Só este caramelo do Paka é que está a descer. E é assim que se tem de jogar. Tente-se matar os adversários todos para esperar que eles fiquem 50 segundos à espera. E atacar o máximo que podem. Já destruíram o Fênix. Já vão para o Minotauro. Isto vai ser rápido. Penso que nem vou voltar à vida. O Minotaur está sob ataca. Voltei. Siga para Bingo. E vamos atacá-los. O Minotaur está morto. Isso mesmo. O quebrão deu-me stunner. Está muito fidede. O Minotaur está morto. Ah, Tori. O Minotaur está morto. Vem bem hoje. Mighty Thor. O nosso Minotaur já está a meio. Parece-me que vai ser rápido. Já estão de 2 mortos Um já voltou à vida E estou a ver aqui ainda O Paca Um inimigo foi salvado 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 Foi bem tentado E pronto pessoal O objetivo basicamente Eles destruíram o nosso Pinaltauro Coisa que está bem próxima Como podem ver Eles estão mesmo aqui entrando Na nossa base Apenas está vivo o Paca Exato O resto está tudo Nas covos Vou talvez esperar Que eles tentem matar Aqui o Minotauro O nosso Fênix Está a meio de vida Ou não A mesma pressão que ficou a meio de vida O Fênix O seu Médio Fênix Está a atacar O Minotauro está a atacar Pronto Já nos estão a atacar Aqui o Minotauro Os nossos colegas Estão a defender Com unhas e dentes Mas eles estão muito Muito fidados Acabou eu Para mais uma morte É loucura O Minotauro está a atacar Apenas está a atacar Um inimigo está a atacar Um inimigo está a atacar Eis é! É loucura! Bem, seguimos então... Opa! Ixa Pacheco! Fugias, morre! Fugias, morre! Fugias, morre! Um inimigo está deixando a guerra! Um inimigo está deixando a guerra! Um inimigo está deixando a guerra! Fugias, morre! Um inimigo foi escravo! Um inimigo está deixando a guerra! Eu vou atacar! Ah! Estava tudo em cima de mim! Pronto pessoal! Vou-me despedir com estas imagens do jogo! Espero tenham gostado! Deixem as vossas sugestões para o jogo! Para um próximo jogo! Deixem comentários! Subscrevam o canal! E metam um gostinho no vídeo! E até a próxima pessoal! Fui! Pedido de técnico! E segundo cliente provisatio! Líder de técnico de evitar falarahkritista! Marle다roi! Estava tudo em cima... Mas Flug og estava feliz! Comuyu ter потребido? É precisoleiche! Líder de técnico de Reciclação! T Ethereumеру durmинуեmia! Há cerca que... É precisoala! Tchau, tchau.